Meu nome é Helena, Helena Maria Balbinotti. Apaixonada por poesia, me correspondi com o maior poeta brasileiro. Apesar de muitos negarem, para mim ele é o maior. O nome dele é Carlos. E repetidamente, durante 24 anos, o chamei Sr. Drummond. O que eu pensava, poxa, o poeta que ele é, né? E ele responde para mim aqui no interior, professora primária. E ele, com essa sensibilidade, com essa disponibilidade em responder, em ser tão querido que ele foi. Eu ficava muito feliz, sempre fiquei. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sino. Há somente buzinas, sirenes, rocas, apitos, aflitos, pungentes, trágicos, suivandos com o segredo. Dessa hora tem... Rio de Janeiro, 9 de novembro, 1986. Cara Helena Maria, uma das alegrias da minha vida é contar com amizades fiéis como a de você, que vencem o tempo e a distância. Muito e muito obrigado, amiga querida, a quem desejo todas as felicidades a seu lar. O abraço afetuoso de Drummond. Associação do Jesus, associação do Jesus. Para o julho de Deus e dous deus 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 deus. Amém.